Uma moto XTZ 250 de cor preta, ano 2020, sem placa, foi furtada na madrugada desta segunda, 14, em Corrasnovos, na avenida Getúlio Vargas. E minutos depois, a polícia militar já localizou esse veículo nas proximidades do terminal rodoviário. Os criminosos, ao avistarem a presença da polícia, abandonaram e saíram correndo. E mais uma vez, que bandidos ligam motos sem chave em Corrasnovos, através de ligação direta. E mais uma vez, que a polícia militar recupera veículo levado pelos criminosos. Isso, por volta, a madrugada de hoje, por volta de 1h30, a vítima nos solicitou que a moto dela teria sido furtada. Então, nós entramos em inteligência, meia hora depois, conseguimos localizar ela, inclusive, fizemos acompanhamento tático aos acusados. Eles subiram a calçada da rodoviária e bateram numa mureta lá, mas infelizmente conseguiram fugir. Como foi que eles levaram essa moto? Ela tinha deixado estacionada na frente da casa, aí entrou para tomar banho, trocar de roupa. Quando voltou, não encontrou mais o veículo. Aí, a polícia chegou a visualizar os criminosos que fugiram, não é isso? Isso, a gente chegou a encontrar com eles, fizemos acompanhamento tático, mas não conseguimos fazer a prisão, só a recuperação da moto. No caso, eles chegaram a bater em algum canto para a moto parar de funcionar? Eles subiram a calçada da rodoviária e bateram numa mureta. E imediatamente entraram em fuga. Tentamos localizar, mas sem sucesso. Que horas foi esse procedimento? Por volta de 1h30 da manhã. Então, a moto foi levada mais ou menos de 1h, né? Não, a gente conseguiu localizar a moto 2h20, 2h30 da manhã. Então, realmente, menos de 1h, a polícia já estava com a moto recuperada. Isso, 40 minutos após o fato, 30 minutos, 40 minutos, a gente conseguiu localizar a moto. Não é o primeiro furto e também não é a primeira moto recuperada aqui pela polícia militar de Currajós, né? É, nem vai ser a primeira e nem a última. A polícia militar está de outro lado trabalhando para isso. E aí E aí Se inscreva no canal.